Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série aqui de Treasure Wrestling Mobile Classic, agora estaremos na noite 3 e na Pirate Caverns. Mano, eu não tô muito preparado pra Pirate Caverns. Calma aí galera. Aí galera, voltei, eu só aumentei um pouco o brilho na tela, pra poder enxergar melhor. Agora provavelmente nessa noite a gente vai ter o Mousy, o Sun Yoi Mousy, o Cosplay de Sayori Mousy. E também pro finalzinho da noite vai ter o Acéfalos. Vai ter o Acéfalos. Também, vai ter muito bicho aqui velho. Eu peguei o easter egg aí da Nerd by Disney. Pateta. Ih Pateta. Hum, vambora. 23. 3. Chorava a camera. Uh, Oswald. Oswald. Aqui vai ter o... O mouse. Eu acho que tem. Oswald. Oswald apareceu ali. A gente tem que sobreviver até as 3 da manhã. Oswald. O mouse. O mouse. Mano, eu falei que o... O mouse vai aparecer hein. Ai, desliguei o... O mouse. Ah, o mouse de novo. Sai o mouse. O mouse. Isso é louco tio. Vou dizer muita coisa acontecendo. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Mico com deprê. Hey! On a cima head come off. Bless your soul. Obrigado. Mano, o que que é isso? Ulululu mouse. Ulululu mouse aqui. Ulululu mouse. Sai. Ulululu mouse. Desligado. Ulululu mouse. Sai. Meu Deus, quanta coisa. Jesus amado. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Ulululu mouse. Sai. Sai, Ulululu mouse. Eu chamo de ajuda. Eu chamo de ajuda. Mas você fez. Sai, Ulululu mouse. Sai. Eu chamo de ajuda. Vou clarear mais um pouco a imagem. Vou clarear mais um pouco a imagem. Beleza. Bora. Particare. Eu fui clarear um pouco a imagem. Galera, se eu sou DM4, eu aprendi a passar. Se eu não me engano, a gente tem que vir aqui. Aqui, ó. Depois aqui. Depois aqui em cima. Oh, caramba. desce. Aê! O que é a velha? O que é a velha? Ah, meu. O que é a velha? Sai. O que é a velha? Ah. Meu Deus, velho. Eu não sei onde é que é pra ir. Ah. Demi. Meu Deus. Não é possível. Cara, eu sou horrível na paila de caverns. Já tô percebendo isso. Meu Deus, velho. Não é aqui. Eu não sei onde é. Aqui que fica. Não, aqui eu volto, né? Ah, velho. Eu não sei passar. Sou ruim demais, velho. Sou ruim pra peste, porra, cacete, velho. Ai, mano. Eu ainda tô nervoso ainda, velho. Mano, cara, eu não sei passar da... Ah, não. Eu tô dando só volta. Será que é outro lugar? Aqui? Ah! Onde que é, meu Deus? Ah! Não sei onde é. Sou muito ruim, mano. Por quê? É muito... Tipo, por... Pra todo mundo que já jogou... Pra jogar essa, isso aqui é muito simples. Mas pra mim é um inferno. Eu capeta. Eu não consigo passar, velho. Onde que eu tenho que ir? Aqui? Abre o cofre. Abre o cofre, desgraça. Eu não sei. Desgraça. Verengue, não abre o cofre. Pega, abre o cofre. Desgraça. Deu sim da manhã, mas eu não sei nem se eu peguei o bagulho, velho. Negócio bugado. Deixa eu ver se salvou. Mano, eu tenho certeza que não deu. Deu! Caramba, mano! Meu Deus, que nervoso, mano! Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, mano. Que nervoso que eu passei, velho. Desculpa pelo senso, mano. É que eu não sei. Eu não sabia passar da parte de Karen. Muito obrigado, Demi, pelo vídeo. E, aliás, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda é inscrito. Então, esse foi o vídeo. Falou!